O Rodrigo é algo que eu não sinto por isso, não é a iluminação que dá o Natal às pessoas. O Rodrigo utiliza uma expressão, concordo com ele muitas vezes, mas esta vez o Rodrigo aplica uma expressão, não sentem o espírito de Natal. Não é a iluminação que traz o espírito de Natal. Pelo menos para quem é católico, e para quem sente, e para quem tem família, e também se calhar não era isso que querias dizer, Rodrigo, mas o espírito de Natal, mesmo em alguns conceitos que fizeram fortes investimentos, o comércio tem sofrido bastante, porque é aquilo que foi a intervenção do deputado Alberto Jorge Fonseca. O espírito de Natal, se formos pela via material da aquisição de prendas, de compra de prendas para dar aos amigos, à família, os portugueses estão com muito menos dinheiro nos bolsos. Porque o partido da mãozinha fechada está a entrar nos bolsos dos portugueses e está a levar todo o dinheirinho de todos nós. Isto é o que dá o partido da mãozinha, que é retirar-nos aquilo porque estão a pagar mais pelo empréstimo, estão a pagar mais pela comida, estão a pagar mais pelos combustíveis, estão a pagar mais pela eletricidade, estão a pagar mais por tudo. Hoje, em Portugal, paga-se demasiado para trabalhar e recebe-se demasiado para não trabalhar. E isto é o que provoca muita, ou não, alegria ou tristeza naquilo que é os portugueses, são as dificuldades. E posso dizer que nós temos colaboradores na Câmara Municipal que, por 200 euros e não vivem no Conselho da Trofa, estão a pensar deslocar-se, não é por quererem sair, mas porque têm contas para pagar. E as contas de homens e mulheres honrados é para pagar. Quem é uma pessoa honrada deve sempre ser uma pessoa de contas. E hoje as pessoas estão a passar essa dificuldade. Nós estamos numa crise social. E por isso é que nós vamos aos centros comerciais e eles estão mais vazios. Ou então estão mais cheios nos corredores, mas as lojas estão mais desertas. E infelizmente é isto. A crise está aí. E o espírito de Natal então tem que ser outro. Porque eu tenho que dar valor, e não ontem visitamos o hospital, a pessoas que estão abandonadas no hospital pela família. Como vamos distribuir refeições na noite da Consoada de Natal. E esse Natal para mim é diferente a partir de que começámos a fazer isso. Porque o Natal que nós tivemos no Covid não podemos passá-lo em família e com os amigos. E nós temos que valorizar aquilo que é muito mais importante. E se nós não podemos comprar prendas, mas podemos dar um abraço, um beijo e uma atitude, esse é o espírito de Natal. E fazer algo, e partilhar algo que não usamos e dar-lhes a outras pessoas, com todo o brilho. Ou que temos coisas novas em casa e que não utilizamos. Porque alguns de nós podem, mas a maioria de nós, portugueses, não podem. Porque hoje não há classe média. Ela está-se a esvaziar. E eu não concordo num país onde uma pessoa que ganhe 1.200 euros líquidos seja uma pessoa rica. Eu não concordo com esse país. Uma pessoa que ganha 1.200 euros líquidos não pode ser uma pessoa rica em qualquer país. E eu não quero que Portugal seja uma Venezuela, ou que seja uma Coreia do Norte, ou que seja Cuba, ou Rússia, ou quer que seja. Eu não concordo com isso e vou lutar com as minhas forças até o final. Porque acredito na democracia e acredito na social-democracia. E, portanto, sou Presidente, eu acho que já lhes expliquei. E vou-lhe falar um bocadinho da residência social.